Tá virando o triunfo e só tem bicho danado Muita vira um pouco homem, vai ver o ai pirado Tá virando o triunfo e tem bichete danada Vamos discutir, são funk, viram todas piradas É trauma, é atira e muita afinação A gente quebra tudo, é do triunfo e libera, é do triunfo É do triunfo, é do triunfo É do triunfo